E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Masters. E desde o momento do último vídeo, já deve ter passado mais ou menos uma semana aqui pra mim, né, que eu não gravo. Eu tava bastante ocupado fazendo várias coisas e como eu já tinha gravado bastante episódio, eu comecei a postar um por dia mesmo, né, pra poder ver se a série acaba um pouco mais rápido, que eu tô sem tempo pra poder gravar outras coisas também. E aí, só que nesse uma semana aí, né, sem gravar, aconteceu várias coisas, né, tiveram vários eventos, né, vim aqui, ó, tem um evento do Blue, né, que eu já tinha, que eu fiz o vídeo e tudo, né, foi inclusive o vídeo anterior eu fazendo o co-op dele, mas iniciou um evento de treinamento de pedra, né, que também é uma batalha co-op e a batalha single dá muita XP pra pedra, então todos os meus personagens de pedra estão no máximo agora e hoje, né, no momento da gravação desse vídeo, já faz um tempinho aí pra quando esse vídeo lançar, é, iniciou o treinamento de grama, então também já o peso de grama que eu tinha, que é o Ramos, a Erika e a Rosa pro máximo, né. Então, vocês vão notar que todos os levels vão estar muito mais altos que tava no episódio anterior, né, a própria Rosa, ela já tá no 85, né, por causa que, por causa dos treinamentos de grama aí, né, cada batalha acabava rapidinho e ela upava o nível, né, então acabou upando rapidão. Eu ainda não consigo liberar pro level 100, porque gasta muito recurso, né, e aí eu tô guardando. Como eu disse em outro vídeo aí, é, eu tô guardando os cristais pra poder evocar quando vier a adianta com o Gardevoir, né, então, hoje, né, começou esse evento de grama e liberaram a Lyra no jogo também, sabe, do HeartGoldSoulSilver. Ih, travou, travou. Ah, liberou a Lyra do HeartGoldSoulSilver e no de pedra liberou a Olivia, né, a Olivia é muito forte lá com o Lycanrock dela, né, ela destrói os caras, mas eu não consegui tirar, eu tentei, e já acabou aquele meu sumão diário de 10, de 100 cristais lá, né, então eu parei de sumonar, agora só tô juntando. Também aconteceu algum bug aqui, que eles deram 6 mil cristais, sabe, pra quem já jogava, então agora eu tô com 12 mil cristais, né, eu já consegui juntar mais 6, além dos 6 que eles deram, então eu tô com 12 mil cristais. Então assim que adianta sair, é, vou fazer o vídeo aqui sumonando, é, gastando tudo que eu tenho pra poder ver se eu consigo tirar ela, e talvez até upar ela, né, upar o 5 perto, tirando ela mais vezes. Cose que ela eu vou tunar o máximo que eu conseguir. Beleza? Mas, né, rolê demais, agora a gente vai continuar o modo história, porque faz muito tempo que eu não continuo o modo história, e eu acho que agora vai ser rapidão, né, começou a liga, e se eu não me engano tem, tipo, 2 historinhas faladas e uma batalha, só. E aí depois libera o modo copy que eu não vou fazer, né, pra deixar os episódios bem curtos mesmo. Beleza? Bem curtos assim, deve ter uns 20 minutos por causa da tradução, né, do falatório. Então, né, eu já falei aqui 3 minutinhos, e vamos começar a história. É, Pokemon Master League, né, é, estrelas em ascensão de Alola, né, o Hau e o Sofocles. Parte 1. Alola! Alola! É, eu acho que a gente vai ser, é, a sua primeira luta. Meu nome é Hau e esse é Sofocles. Nós somos amigos, é, de Alola. Oi, eu sou o Sofocles, eu sou o Capitão lá, é, lá em casa, né, lá em Alola. Ah, relaxa, é, Sofocles, só faz o que a gente, como a gente sempre faz. Ah, tá bom, desculpa, eu só tô nervoso, nervoso. Ah, se tá certo. É, com a, com a, com a constante, né, com, quantas vezes a gente tem a chance de batalhar com tantos treinadores diferentes assim. É, eu também tô super empolgado. Mas já que estamos aqui, vamos, é, mirar até o topo, né. Certo. Esse é o Espírito. Ah, eu vou com tudo também. Eu não vou deixar você vencer. É, é isso que eu gosto de, de ouvir. Tá certo, vamos começar. Vamos, Sofocles. É. Ah, tá bem curtinho, né, não tem, agora acho que é só as conversas mesmo, pré-batalha e pós-batalha. Desafio Hau e Sofocles. Hum, o pior é que eu não tenho de, de, de ground, de upado, só o Rock. Então eu vou com esse time mesmo. O Lucario tá muito forte. Beleza. E vai ser com o próprio Lucario que eu vou começar. Já tô bem mais acostumado com o jogo, né. Aí, ó, vai tá bem, nossa, que fácil a luta, hein. Tudo bem que eu tô meio upado, né, mas... Vencei em 3 hits também, eu não esperava. Ah, ele esquivou, vacilão. Ele aumentou a evasiva em um só e esquivou. Ixi, agora ele pode usar o Z-move, eu tenho que acertar agora. Acertei. Morreu. Agora eu dou um Close Combat no Geodude, provavelmente vai matar. Aí agora eu solto um Z-move no Togedemaru. 1.300 sem crítico. Eu disse que o Lucario tá forte. Isso porque ele nem tá no level máximo ainda. Isso aí, primeira partida vencida. Parte 2. Aí, já vai ganhar o Hall aqui. Acho que é só isso mesmo. Nossa, acho que vão ser episódios de menos de 10 minutos. Né, pra quem tava um pouco cansado com os episódios de 50 minutos, né. Até eu tava com tanta edição, essas coisas. Agora esses episódios de menos de 10 minutos vai ser rapidão. Talvez eu possa ir até mais por dia? Não sei. Pode ser. Nós perdemos. Ah, mas eu me diverti bastante. Eu fico feliz em ter a chance de competir. Eu tava tão focado na batalha que eu até esqueci de ficar nervoso. Você é demais, Shinohara. É... Eu acho que eu tive até alguns arrepios. E você, Hall? É, eles são realmente fortes, mas... Ah, eles estavam sendo tão perto. Eu tentei tanto. É... Eu acho que eu tenho que ficar muito mais forte. É... Pera, eu tive uma ideia. Por que você não pede pro Shinohara pra entrar no time dela? Hã? Hã? Você pode continuar batalhando se você entrar no time dela. E você pode continuar ficando mais forte. Como você disse. É... É, você tem razão. Caramba, Sofocles. Você é um gênio. Hã? Ei, Shinohara. É... Eu tô entrando no seu time, beleza? Vamos trabalhar... Fazer o nosso melhor juntos. Hã? Isso de repente? Hã? Não... Não faz... Sei lá. Não, não, não. Fica assim. Né? E você, Sofocles? Eu acho que eu só vou observar por enquanto. Eu quero fazer um estudo profundo. É... De vários times que estão lutando junto. Eu acho que vai ser bem útil nas minhas invenções. É? Sério? Ah, então... Daqui pra frente... Vamos... É... Experimentar o campeonato do nosso jeito. Claro. Tá certo, então. Vamos lá. É... Vamos nos divertir bastante. Hau e... Ele podia ter decidido o Ai, né? Em vez do Haishu. Nossa, ele é quatro estrelas. Aí, ó. Bom, é isso aí. Acabou. Né? Então... Nossa, provavelmente hoje eu vou gravar todo o restante. Né? Sei lá. Vou adiantar bastante aqui. Já que tá bem rápido. Né? Eu gravo... É... Cinco episódios não tem porque eu gravava um só. Né? Então vai ser bem de boa. Beleza? Mas... É isso aí só. Né? É... Não tem mais nada pra poder dizer. Já contei lá no começo. Falei bastante. Então daqui pra frente os vídeos vão ser bem curtinhos. Né? Talvez eu lance até um... Em vez de lançar seis horas, eu comecei a lançar, sei lá, ao meio-dia e a... Ou, sei lá, às duas da tarde e às oito da noite. Sabe? Fazer dois por dia assim pra poder te acabar essa série o quanto antes. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!